Olá, amigos inscritos e membros do canal Spook Houses, casas assombradas, tio Spook aqui para a nossa última análise que envolve todo o cemitério Stool, em que os médios brasileiros falam que é o mais assombrado do mundo, e que tem os antes que ver o vídeo fica muito morrendo desmedinho e não tem nada. É o cemitério que tem mais vacância que eu já vi. É mais um gramado, meia dúzia de gado pingado. Você vai no cemitério aqui, qualquer lugar aqui em volta da minha casa, está lotado, vacância zero. Tem lá que nem shopping, sabe? Estacionamento de shopping. Você vê lá tudo vermelho, 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 vermelho. Quando aparece um verde, tem todo mundo lá. O chazinho é meu, é meu, é meu. Para estacionamento de shopping. Mas vamos lá, a Arianinha Grande, que não é grande, mas que bora na praia grande, que é pequenininha, ela falou que realmente ela se sentiu desconfortável depois que ela foi ali tirar umas fotos num lugar e tal, ou mesmo de lugares assombrados, que disse que espíritos estavam lhe acompanhando. Eventualmente sim, ela possui espíritos assim como a maioria possui. Lady Gaga veio ao público dizer que estava sendo assombrada por espíritos, não é? E eu não sei como é que ela fez para retirá-los. Ou ela se tornou ali parte integrante do, né, dentre eles. Porque para depois que quem fez American Horror Stories ali, um capítulo pesadíssimo lá, né, do hotel Cecil, nos Estados Unidos, que ela fez a dona do hotel e depois ela perde o hotel. É uma legal, eu gosto. American Horror Stories eu gosto bastante. Você entra num personagem, você, né, atrai essas energias, então você não pode reclamar, você está no meio do game. Mas muitos outros famosos tiveram seus encontros ali com o sobrenatural, com os seres do mundo espiritual, né. É interessante, faz parte da vida, muitas pessoas vão. Eventualmente, eu acho que grande parte da população mundial tem histórias para contar sobre isso. Mas o que temos na casa da Arianinha Grande é a casa da Praia Grande. Será que tem alguma coisa aqui que realmente poderia estar atrás dela? Ela sendo uma pessoa famosa, a pessoa da mídia, uma pessoa que está sempre ali, ai, que linda, ela está sempre na sua CET, cantando e fazendo seus shows, eventualmente será que ela teria energias ruins de pessoas que querem o mal para ela? Ah, fareis o mal ao outro. Sim, ela tem. E a gente sempre fala que existe uma grande separação, a gente tem que separar, temos que separar a casa de uma pessoa e a energia de uma pessoa. Obviamente, o que está na casa pertence à casa, pertence às pessoas que moraram na casa, ou começou a entrar na casa por curiosidade, mas ainda não se conectou no indivíduo, ou puramente as energias que estão conectadas ao indivíduo e que vão acompanhá-lo aonde ele for. No trabalho, numa casinha de sapé, onde ele quiser ir e transitar, essas energias vão estar com ele. E essas energias que estão com ele já estão conectadas à sua parte mental, sua parte emocional e sua parte física, o que, eventualmente, começa a aparecer certas enfermidades que as pessoas não sabem justificar, os equilíbrios emocionais, os equilíbrios mentais, e isso tudo sem uma justificativa da própria ciência. Ou seja, quando a gente fala que nós temos que ver o ser humano dentro de um critério mais holístico, nós abrangemos esse critério de entender o que está sobre o indivíduo em todas as esferas. Ok? O que nós temos logo aqui? Ariana Grandes New House, isso aqui é recente, tá? É casa de 2020. Eu não sei se ela se mudou para outra casa, se está em 2022, New Home, ela troca de casa todo ano. Mas, eventualmente, o que nós temos nesta casa dela para podermos analisar? Ok? Ok. Eu acho que está todo mundo vendo. Tá? Ok? Ok. Que é importante vocês me verem também, né? Ah, Luiz, porque eu não quero te ver, eu quero ver a casa. Vai embora. Não, eu tenho que estar aqui junto com vocês para explicar as coisas, ok? Então, eu acho que está todo mundo vendo. Então, a pessoa que está gravando está começando a andar pela casa. De cara, a gente já tem um ponto de energia que chama muito a atenção, e esse ponto de energia é facilmente detectado pelos inscribes do canal que sabem exatamente o que eu vou falar. Projetem a consciência para a casa da areninha e me digam qual é o lugar, o ponto, ou algum lugarzinho específico que chama bem a atenção de vocês. Façam uma pausa no vídeo agora e se imaginem na casa dela. Façam esse exercício agora. Muito bem, depois de vocês terem visto essa imagem, onde é, onde está o ponto que chama mais atenção? É deste lado? É deste lado? É deste lado? Ou é exatamente aqui? Por isso, porque eu acertei. É exatamente aqui. Nós temos aqui alguma coisa? Temos. Exatamente neste ponto, nós temos uma criatura que está chamando a atenção. Ele tem uma forma muito interessante em que, se você bater o olho sobre essa imagem, alguma coisa te chama a atenção neste ponto. Ele tem facilmente uma presença detectável por aqueles que são mais sensíveis, ou mais sensitivos, ou que realmente já têm desenvolvimento mediúnico em centros espíritas. Então, nós temos essa energia aqui. Ele é considerado um obsessor. Ele tem mais ou menos 1,90m de altura. Ele tem uma largura considerável. E isso é interessante porque ele está relacionado a problemas do sistema respiratório, eventualmente desequilíbrios no sistema emocional, e pode levar uma pessoa a desequilíbrios emocionais, traumas emocionais, aflições, insegurança, desinstabilidade e uma depressão. E isso são as características dessa consciência que encontrou-se aqui. Esse tipo de consciência é muito visto em muitos vídeos aqui do canal, e tradicionalmente nós trazemos isso como uma forma de alertar as pessoas sobre o que realmente pode estar acontecendo em suas vidas em termos de equilíbrios emocionais. Ele está aqui, ele está observando a movimentação de pessoas na casa. E, eventualmente, ele pode se fazer presente no quarto da Ariana? Pode. Ele pode levar a Ariana a ter falta de ar ou ter algum problema no sistema respiratório? Pode. E isso faz com que ela crie esta possibilidade de não querer ficar muito tempo em um lugar, ser uma pessoa muito de querer ficar viajando, de querer ficar conhecendo os lugares, de não se sentir tão confortável onde ela habita. Eu não conheço a Ariana, faz tempo que ela não me fala comigo, a gente não se fala mais no WhatsApp, então eu não sei como é que está a vida dela. Ela não fala comigo, eu também não falo com ela. A gente tem esse acordo. É isso. Ficou assim. Tá? Então precisa tomar muito cuidado com isso. Rapaz, nós temos um jardineiro ali olhando, curtindo a natureza e tal. Aqui existe alguma coisa, tio Spook? Não, nada. Aqui não tem nenhuma energia que chama a atenção. Nada. Corredorzinho de entrada também não possui nada que realmente chama a atenção. Tá? Eventualmente precisa tomar certos cuidados com fluxos de energia, principalmente energia de pessoas que você não está acostumado, não conhece, são pessoas estranhas. Por quê? Nesta parede, toda essa parede, tem o fluxo de uma, de lodo. Esse lodo é o lodo de pessoas que trafegam pela casa. É curioso isso, não é normal isso acontecer, tá? Às vezes existem pessoas que não são legais, às vezes existem pessoas que trazem uma certa energia bad energy, uma energia ruim para a nossa casa, tá? Vamos supor, te dar um exemplo. Você quer construir uma casa, aí você chama uma equipe de construção, só que essa equipe de construção tem pessoas que fumam, bebem, usam drogas, pessoas que têm muita malícia sexual, pessoas que têm uma energia muito ruim. Eles não constroem a sua casa, mas eles também trocam energia com o lugar em construção. Ou seja, essa energia fica. Então, às vezes o cara está fazendo a obra, ele está fumando. Às vezes o cara, ele está fazendo a obra, ele toma uma cachaçinha ali, em certos horários e tal, para descontrair com o pessoal, para fazer o negócio mais tranquilo. Isso acontece? Acontece sim, tá? E toda essa energia fica no lugar. A gente não pode cobrar da pessoa dizendo, cara, eu não quero esse tipo de postura aqui. Não pode, tá? Claramente fica complicado. Só se você estiver ali morando no lugar, estiver em obras, né? Fazer uma reforma na sua casa, como você morando junto, você pode pedir um certo respeito para não beber e não fumar. Mas, eventualmente, as pessoas, elas podem não se sentir confortáveis você interferindo no trabalho delas. E a gente sabe, pedreiro bom é muito difícil de arrumar, né? Eletricista bom também é muito difícil de arrumar. Brincadeira. Mas é que são energias que realmente acabam sendo colocadas no lugar. E aqui nós temos, só neste canto, o fluxo de energia. Esse fluxo de energia, ele pode realmente causar problemas sérios na parede, como descascar a parede, fazer com que a tinta tenha problema com relação à parede, representar manchas na parede. E o fluxo de energia, então as lâmpadas podem queimar, pode gerar um problema. Por quê? Porque fica como se fosse uma concentração emocional muito grande. Quer ver uma coisa interessante que explica isso? Vamos supor que sempre na cozinha você brigue com alguém. Então você está lá discutindo sempre na cozinha, na cozinha, na cozinha. Você joga essa energia na cozinha. Você sempre coloca essa energia na cozinha. Vira um costume de tornar-se sempre a briga na cozinha. E, eventualmente, quando você não está e outras pessoas estão em casa, elas podem vir realmente a causar problemas na cozinha. Porque fica a sua forma de pensamento, fica a energia lá, fica a intenção na cozinha. E isso, quando entra em contato com outras pessoas, pode causar mal-estar, como dor de cabeça, enjoo, ou não se sentir confortável na cozinha. Ou, eventualmente, pode levar até mesmo alimentos a apodrecerem mais rapidamente. Então eu tenho que prestar atenção nesse fluxo. Sala de TV. Ai, que sick! Ai, meu Deus do céu. Me sinto aqui, ó. Ricos e famosos, não é mesmo? Keep and come in love. Keep and come in love. Não. Aqui a gente tem o rastro, sim, de uma energia, mas não é presente aqui na sala nesse momento, tá? E existe, sim, um vulto que fica ao redor, observando quem senta nessas regiões, tá? E é engraçado, tem um fluxo maior de pessoas que sentam aqui. Eu não sei quem senta aqui e gosta de ficar visualizando, tendo noção da vista e a da TV. Mas tem um fluxo maior de energia neste canto. Aqui nós temos um fluxo, sim, de uma energia que vem, mas ela não está presente aqui nesse momento. Mas é aquele famoso vulto. Sabe quando você tá parado e você vê de rabo de olho? Ele fica em volta da sala. E se ficar em volta da sala, ele vai passando. Então, ele se concentra muito aqui de pé, observando, e depois ele passa pra cá e fica observando aqui. Então, a pessoa pode se sentir incomodada na sala, ao ponto de ficar olhando pros cantos, de falar não tô me sentindo muito bem, vou embora, vou pro quarto, vou pra outro lugar. Ele dá a volta, ele fica girando aqui na sala, tá? Brabo, hein, fiel? Agora vamos pros quartos. O que que nós temos nos quartos? Isso é uma sala de massagem? É sério, isso é uma mesa de massagem em casa. É brincadeira. Aqui é o banheiro. Aqui é tipo o quê? Uma sauna? Cara, pra que tudo isso? Eu não tenho a menor ideia. Tá, tudo bem. Aqui a gente tem, sim, uma mesa de massagem. A gente só tem uma entidade que tá aqui de pé. Ela tá aqui, ó. Ela fica observando aqui. Tá? Ele tá exatamente aqui. Curioso. Mas a gente precisa tomar muito cuidado, porque não necessariamente esse é de quem está deitado. Eu acho que isso aqui é do massagista. Tá? Isso aqui é do massagista. O que acontece? Eu já fui limpar alguns spas em São Paulo. Eu tive contato com muitas pessoas que trabalham com massoterapia. Então, tem técnicas da massoterapia muito legal, tuinar, tipos específicos de massagem, sabe? Quer dizer, é muito legal o trabalho que eles fazem, mas é uma profissão muito complicada, não é tão simples assim. Por quê? Quando você tem contato com as pessoas e você aplica massagem nas pessoas, você meio que absorve também a energia dessas pessoas. Quando você absorve esse tipo de massagem, esse tipo de energia por meio da massagem, você também acaba somatizando pra você. Além, claramente, do enorme cansaço que a pessoa vai ficar porque vai ser desgastante, mental e emocional acabam sempre entrando em conflitos. Então, o estresse emocional, o estresse mental, além do físico. Quando você somatiza essas energias, a pessoa que aplica a massagem vai começar a ter certas doenças. Eu lembro que quando eu fiz os cursos de massoterapeuta, sempre se falava a questão do massagista ou profissional de massoterapias, sempre estar doente, sempre conviver com pessoas doentes, sempre trazer, às vezes, enfermidades pra sua própria casa. Por quê? Porque exatamente o contato físico das pessoas doentes, o contato que você tem emocional e mental, faz com que você também absorva essas energias. Então, precisa tomar muito cuidado quem pratica a massoterapia ou realmente trabalha como massagista, porque vocês drenam essa energia e vocês acabam ficando doentes. Muitas pessoas acabam tendo problemas de tireoide para tireoide, o que significa problemas sérios em glândulas, em hormônios. Existem problemas que podem afetar a região do estômago, intestino, o que eu vi também, problemas respiratórios. Então, assim, tem que tomar muito cuidado que você absorve esse tipo de energia e não é legal, tá? Tem como evitar? Difícil evitar, honestamente. Nessa profissão é muito difícil, mas tá aqui. Isso aqui não é da Ariana, isso aqui é de um massagista. Olha o chuveiro! Eu quero ver o quarto. Não vai pro quarto? Não vai pro quarto? Não vai pro quarto? Acabou? Eu quero o quarto. Caraca, eles... Olha a vista! Não mostra o quarto. Ela não quis mostrar o quarto, então só mostrou a parte de baixo. Tá bom. Paciência. Tá? Pelo menos a gente já deu uma ideia. Eu não sei se mostra... Bom, essa casa eu não sei se vai ter. Mas tudo bem. Tudo bem. Tá? Já é uma ideia pra gente ter uma impressão do que está lá. Todas as pessoas estão suscetíveis a essas energias? Todas. Todas as pessoas estão conectadas entre si? Sim. Nós estamos conectados entre si, tá? Eu lembro que eu tive um professor que falava que nós estamos conectados com o planeta inteiro. Tá? Porque nós, pela globalização, nós compartilhamos as emoções, pensamentos. Nós estamos, por exemplo, no período de guerras, que é o período que eu estou gravando esse vídeo, né? Da Rússia com a Ucrânia. Então, claramente, o mundo fica ali. Tem gente que está, infelizmente, do lado da Rússia. Tem gente que está do lado da Ucrânia em realmente ajudar as pessoas que estão ali sofrendo pelos bombardeiros, sofrendo pela dor, pela tristeza das perdas de familiares. E... Então, o mundo, ele acaba ficando conectado. Então, nós estamos sempre compartilhando emoções, pensamentos. E, claramente, essas energias do mundo espiritual trafegam indo de um lado para o outro. E, eventualmente, se conectam e acabam nos influenciando também energeticamente. Ariana, assim como o Zezinho, o Luizinho, o Guinho, o Zé da Banca, o Tião Marceneiro, o Zé Carpinteiro, são pessoas praticamente iguais. São seres humanos que também estão conectados com aqueles que utilizam de seus serviços. Tá? Marceneiro conectado com todos aqueles que estão atrás dos seus serviços, precisam dos seus serviços. O Zezinho da Banca conectado com sempre aquele cara que vai comprar aquela revista naquele horário, sempre vai lá comprar o seu cigarro, o que for. Então, as pessoas estão conectadas entre os seus, entre as pessoas que dependem de vocês, dos seus serviços, da sua família ou o que for. Então, o que eu falo para vocês é tome muito cuidado, se policiem mais, se observem mais. Presta atenção no comportamento de vocês, na postura de vocês na vida. Sempre preste atenção sobre se vocês estão fazendo uma coisa legal ou não, se houve alteração de humor, por que houve alteração de humor, por que do cansaço, por que do estresse, por que do desequilíbrio no sistema nervoso. Presta atenção nas enfermidades que são hoje, infelizmente, mais populares, na depressão, na bipolaridade, em transtornos que realmente o ser humano vai se acomodando, vai achando que aquilo é normal, vai se ancorando, tentando encontrar um porto seguro, mesmo que numa depressão, porque tem gente que precisa da doença para existir. Tem gente que se conforta na enfermidade, é sério. Então, tome muito cuidado com o que está sendo criado e cultivado por vocês. Lembrando, nós temos as doenças físicas, emocionais e mentais, bem como, depois disso, as espirituais. Não podemos analisar sempre o cachorro pelo seu rabo. Nós temos que sempre ver que existem problemas físicos causados, muitas vezes por doenças genéticas, muitas vezes pelos nossos vícios, nossos desequilíbrios alimentares. Nós temos as doenças emocionais, vindas da maneira como nós nos relacionamos, em termos de emoções, expectativas, com relação aos demais, com relação ao nosso trabalho, a nossa vida, nosso problema mental, nossos estresses mentais, os desgastes da vida, os desgastes com o trabalho, com outras coisas. E aí sim, a questão espiritual, o que envolve nossas práticas religiosas, envolve nossos relacionamentos com aquilo que nós acreditamos dentro do nosso âmago ser, aquilo que é o seu Deus, ou a sua divindade, ou a sua crença. Tudo bem? Então prestem muita atenção na maneira como vocês se correlacionam na vida. Então é isso. Muito obrigado a todos. Obrigado por assistir o vídeo até agora. Como recadinhos finais, todo mundo que sabe que eu, Rodrigo, sou um terapeuta, um psicoterapeuta alternativo, sou licenciado nacional e internacionalmente, por institutos que me habilitam, me capacitam, para que por meio dessas técnicas consideradas alternativas, a gente consiga complementar a medicina tradicional, complementar e nunca substituir. Nós complementamos para tratamentos das enfermidades físicas, emocionais e mentais, bem como as limpezas de casa e as análises de casa. E para aqueles que querem solicitar esse tipo de serviço, devem encaminhar um e-mail para limpezadecasas.com e lá vocês vão ter todo o material como a gente trabalha, todas as informações e, claramente, os valores por esses serviços, uma vez que eu sou um profissional de terapias alternativas e cobro por isso. Para aqueles que querem usar o canal, nós temos dois sistemas de doação. Um deles é o programa Seja Membro e o outro é o Paypal. Seja Membro, ele encontra-se aqui abaixo. Só você clicar e vai ser arremetido por uma página. E lá, acho que você doa até R$ 8,00, que nos ajuda bastante. E nós temos também o sistema Paypal, que encontra-se aqui abaixo. Só você copiar esse link e jogar no seu navegador e você pode doar o valor que você puder ou quiser. Também nos ajuda. E, por último, o nosso site, casasassombradas.com.br com muita coisa legal para vocês. Vejo vocês nos próximos vídeos e bons sustos a todos nós.